E aí galera, Tio C falando, e pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma teoria, que é a que a Sarada Uchiha pode acabar conseguindo não só o Mangekyou Sharingan, mas o Mangekyou Sharingan Eterno. Essa teoria não é minha, beleza? Só estou repassando ela. O link do vídeo de onde eu peguei essa teoria tá aí na descrição, beleza? O link tá em espanhol, o vídeo tá aí em espanhol, mas dá pra entender mesmo assim, beleza? Então vamos lá pra teoria. Como o Sharingan e o Mangekyou Sharingan são despertados? O Tobirama falou que quando o Uchiha sente uma emoção muito forte, um amor muito intenso, ele acaba despertando o Sharingan. E o primeiro nível do Sharingan é despertado quando a pessoa sente uma necessidade muito forte de proteger alguém próximo a ela. Isso acontece quando o Sasuke tem que proteger o Naruto do Haku, lá nos primeiros episódios. Ou então com o Obito, quando ele tem que proteger a Rin junto com o Kakashi. E o Mangekyou Sharingan é despertado quando a pessoa sente um ódio muito intenso, a pessoa fica com um ódio muito grande. Então o Sharingan dela evolui para o próximo nível, para o Mangekyou Sharingan. Isso aconteceu com o Madara e isso aconteceu também com o Itachi, quando o Shizui foi morto pelo Danzo. Então em suma, o Sharingan e o Mangekyou Sharingan são despertados por emoções muito fortes. Um é despertado pelo desejo de proteger uma pessoa e o outro pelo ódio. Pelo que foi mostrado em Naruto Gaiden, a Sarada é uma Uchiha que não foi vítima da maldição do ódio. Ou seja, ela não odeia. O poder dela não é proveniente do ódio. Isso fica evidente quando ela desperta seu Sharingan, que ao contrário do Itachi, do Obito, do Sasuke e de Costa do Uchiha, não foi despertado pelo desejo de proteger alguém, mas sim por uma felicidade muito grande, que foi quando ela viu seu pai, Sasuke, depois de muito tempo. Isso mostrando que ela não herdou o ódio. Como o Mangekyou Sharingan dela poderia ser a mesma coisa, ela poderia acabar despertando ao sentir uma felicidade igual ou maior do que ela sentiu quando ela viu o Sasuke. Uma felicidade tão grande a ponto de despertar o seu Mangekyou Sharingan. E agora, partindo para o Mangekyou Sharingan eterno, ela poderia ter duas formas de conseguir isso. Uma, que ia ser como o Sasuke conseguiu, com outros olhos, e a outra seria se ela conseguisse dominar a arte regenerativa da sua mãe, a Sakura. Então, ela se curaria dos ferimentos causados pelo Mangekyou Sharingan, tendo assim, de uma forma indireta, o Mangekyou Sharingan eterno. Bom galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa teoria não é minha. Não se esqueça de conferir os canais na descrição do vídeo. São dos meus amigos, são super bons os canais. Recomendo com toda certeza. Até o nosso próximo encontro e eu fui. Tchau! 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 Tchau!